. Bom pessoal, vamos ver mais uma aula hoje de estrutura Hoje a gente vai ver o conceito de alinhamento de estruturas Então, tem minha estrutura aqui Declaração de uma variável estrutura E simplesmente acessando alguns campos E atribuindo valores para ela Mas a gente pode perceber que tanto a rua quanto o número Pertencem ao mesmo conjunto da informação Essas duas variáveis guardam uma informação referente ao endereço dessa pessoa Então talvez seja interessante combiná-las numa única estrutura Bom, aí aqui entrou alinhamento de estruturas Basicamente, o que é isso? Eu tenho uma estrutura, struct, nome struct1 E eu tenho uma segunda estrutura Que dentro dela eu vou ter adequado uma variável aqui, nome Do tipo da primeira estrutura Então, nome é desse tipo aqui Ou seja, eu tenho uma estrutura que dentro dela Tem outra estrutura Tem outra estrutura Então eu acho que é o conceito de alinhamento de estruturas Uma estrutura dentro de outra Então, aplicando esse conceito Então, aplicando esse conceito Eu criei uma estrutura Endereço Que vai ter as informações de rua E número E aí criei uma estrutura Pessoa Com o nome A idade E um campo Ender Que é o tipo struct endereço Ou seja Essa variável aqui É uma estrutura Desse tipo aqui Ok? Bom Declaração Continua sendo a mesma coisa Estrutura de pessoa P Então, P mais estrutura Uma variável dessa estrutura aqui Pessoa Estou acessando a idade P.idade 31 Até aqui tudo ok Agora eu quero acessar o número Bom P.ender Que é a minha variável de estrutura Ponto novamente Número Estrutura E aí eu faço a atribuição 101 Tá? Por que dois pontos? Bom P é uma variável do tipo Estrutura Dentro dessa variável Eu tenho o campo Ender Então .ender Mas essa variável Ender Ela é do tipo Strut No caso Strut Endereço Então Eu preciso acessar os campos dela Então Um novo ponto Agora fui para dentro dessa segunda estrutura Estrutura Endereço Agora eu quero acessar o campo dessa estrutura Então Campo número Agora sim eu estou acessando esse campo aqui Então Eu tenho uma estrutura Então Eu tenho uma estrutura Pessoa E dentro dela Eu tenho uma segunda estrutura Endereço Esse é o conceito Esse é o conceito De alinhamento de estruturas Uma estrutura dentro da outra Só que aí Para acessar Cada um dos níveis de estrutura Eu coloco um outro ponto Até chegar a uma variável Que seja um tipo básico Que não seja uma estrutura Enquanto eu tiver estruturas Dentro da minha estrutura Eu vou Colocando mais e mais pontos Eu poderia criar uma outra estrutura Aqui dentro Não tem limite os níveis de alinhamento Que eu posso criar E aí continua valendo Tudo que a gente já tinha visto Quero Ler o campo rua Do teclado Então Get as P.ender Estrutura Ponto Rua Estou simplesmente colocando Um ponto Até chegar no tipo básico Tá Qual o sentido de se fazer isso? Simplesmente Organizar Os dados Tá A linha de estrutura serve para isso Organizar os dados De acordo com A sua utilização Então Ruim número Estão relacionados E eu criei uma estrutura Para representar eles Tá E aí Reutilizei Tá Esse é um outro uso dele Reutilização de código Então Criei uma estrutura Ruim número Que pode ser Utilizada Em outras estruturas Eu criei uma estrutura Pessoa Mas eu poderia criar uma outra estrutura Aluna Que também teria Os campos endereço Então ao invés de ficar Redeclarando esses campos Eu posso simplesmente Reutilizar essa struct Tudo bem? Até a próxima aula Tchau 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 Tchau